Fica aqui, caca aqui, senta, senta, senta Na minha piraca aqui, ela sente a potência Fica aqui, caca aqui, senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Fica aqui, caca aqui, senta, senta Na minha piraca aqui, ela sente a potência Fica aqui, caca aqui, senta, senta Vai ficar de quarto que vai começar a sequência Fica aqui, caca aqui, senta, senta, senta Na minha piraca aqui, ela sente a potência Fica aqui, caca aqui, senta, senta